E não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus que eu não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Na sombra, em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de 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 você Eu Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Obrigado.